Olá, boa tarde. Será realizada no Brasil nestas terça e quarta-feiras a sexta cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento, realizado em Fortaleza, no Ceará, tem como tema crescimento inclusivo soluções sustentáveis. Os países que compõem o BRICS representam 46% da população mundial e a participação nas exportações mundiais dobrou entre 2001 e 2011. Nesse período, o volume total de exportações dos BRICS cresceu mais de 500%. E agora nós vamos até Fortaleza conversar com o repórter Ricardo Carandina, que vai acompanhar a sexta cúpula do BRICS. Carandina, dentro das atividades da cúpula, hoje serão realizadas reuniões de empresários e dos ministros de finanças com presidentes dos bancos centrais. Boa tarde. Olá, Daniele. Boa tarde a você e a todos. Exatamente isso. Desde que os líderes dos BRICS começaram a se reunir, foram criados vários fóruns de discussão em diferentes áreas, como ciência e tecnologia, saúde, educação, combate ao crime transnacional e economia e finanças. Os ministros de finanças do grupo começaram a se reunir logo depois que o banco Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos em 2006 e provocou uma crise econômica que se estendeu por vários países do mundo. Foi nesse contexto de crise econômica mundial que começou a se aprofundar a cooperação e a discussão sobre temas econômicos e financeiros dentro do grupo. Os ministros de finanças passaram a se reunir regularmente em encontros paralelos às reuniões semestrais do FMI e do Banco Mundial, também paralelamente às reuniões do G20, o grupo das 20 nações mais ricas do mundo, e durante as cúpulas do BRICS, juntamente com os presidentes de bancos centrais, como ocorre agora nesta sexta cúpula. Bem, aqui em Fortaleza, um dos pontos principais desta cúpula, ou entre os pontos principais desta cúpula, estão justamente as deliberações que devem ser tomadas sobre dois instrumentos que o BRICS pretende criar, que são um fundo chamado de Arranjo Contingente de Reservas para socorrer países do bloco em situação de crise financeira, e um banco para financiar projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura nos países do bloco e também em outras economias emergentes. Além desta reunião, que está prevista para começar às 5 horas da tarde, entre ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais, está prevista para as 3h30 da tarde uma reunião entre ministros representantes, ministros responsáveis pelo comércio nos países que compõem o grupo, e pelo Brasil o representante vai ser o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges. Além disso, os encontros empresariais, dois eventos empresariais promovidos, organizados pela Confederação Nacional da Indústria, também estão previstos para hoje. Um deles é uma reunião do fórum e o outro é uma rodada de negócios, prevista para as 6h30 da tarde, que de acordo com estimativas da Confederação Nacional da Indústria, deve reunir cerca de 600 empresas de todos os países que compõem este grupo e deve movimentar quase 4 bilhões de dólares. Daniele. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a sexta cúpula do BRICS realizada em Fortaleza, Ceará. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.